Parabéns pra morrer, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra morrer, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Lindo pra fazer uma velhinha Vamos lá, vamos lá, vamos apagar O Francisco tem muitos quilinhos, né Francisco? A Lúcia é muita faúde O cabelo aí, hein? Ah, são três pedidos Eu já quero ganhar na loteria E eu quero ganhar de novo Ei, Francisco A Lúcia é muita façada A Lúcia é muita façada A Lúcia é muita façada A Lúcia é muita façada